Você está cansado de viver num buraco? Eu posso resolver! Está tendo problemas com as roupas sujas? Eu posso resolver! Seus vizinhos estão sendo malposos? Então mandem uma carta, porque eu posso... resolver! Oi, gente! Hoje nós temos um probleminha muito sério para resolver! Recebi uma carta de uma amiga minha da Austrália que tem vivido com muita, muita, muita sede! Você consegue adivinhar o nome dela? Bom, ela é um lagarto! E o corpo dela é coberto de espinhos! O nome dela é Moloque! E, caramba carambola, ela tem sentido muita sede! Porque ela vive no deserto! E quando chove lá, a água não fica empossada! Em vez disso, ela desaparece na areia! Mas a inteligente Moloque sabe perfeitamente como encontrá-la de novo! Ela usa sua pele espinhuda como uma grande esponja! As gotas de água escondidas na areia úmida são puxadas através de canais minúsculos entre os espinhos e vão até a sua boca! Mas leva muito tempo para que ela tome um pole! Então, eu projetei uma coisa para ela que vai absorver a água escondida muito mais rápido! Olha só isso! É o tanque de água rotatório! Basta dirigir sobre o solo úmido e as esponjas e os esfregões absorvem e espremem um grande gole de água! Genial! Prontinho, Moloque! Problema resolvido! Um tanque de água rotatório saindo! Pilhas não inclusas apenas para uso recreativo Viram só? Eu raloi!